E vamos falar dessa moça que faz a gente se alegrar com seus fuxicos, Mama Brusqueta. Pois bem, agora é uma questão de saúde e deu um susto também na gente, viu? Porque Mama Brusqueta foi resgatada por bombeiros após sofrer um acidente doméstico nessa terça-feira ontem. A apresentadora, que tem 74 anos, fez um post aí no seu Instagram pra contar com muito bom humor. Ela levou num bom humor essa situação, mas ela caiu em casa. E aí ela depois colocou nas suas redes sociais, já sem salva, ela fez questão de tirar fotos com o pessoal do Corpo de Bombeiros e agradeceu aos profissionais. Olha só o que a Mama colocou nas redes sociais. Olha, hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura. Ela levou no bom humor, né? Graças a Deus, temos bombeiros, eles me resgataram no chão aí. Muito obrigada, queridos, né? A assessoria de imprensa informou que Mama tropeçou após sofrer uma queda e precisou da ajuda dos profissionais pra conseguir se levantar do chão, né? A assessoria disse que ela está bem, graças a Deus. Foi mais um susto, mas ela não se machucou. Quem disse isso foi o Tiago Mielsen, que é o assessor da Mama. A gente, pelo amor de Deus, a gente vive dizendo aqui que queda é uma coisa muito séria, principalmente em idosos. Então a gente tem que ter cuidado até com tapetes, o banheiro, tudo tem que ter, assim, uma cautela gigantesca. Recentemente, um jogador de 20 anos, me corrija se eu estiver errado, recentemente, esses dias, ele morreu com a queda no banheiro. O ator que estava numa sacada, você viu, foi outro caso lamentável, queda também. Aí ele caiu de uma altura de 4 metros. Mas a gente tem que ter todo o cuidado o tempo inteiro, porque queda até da própria altura, gente. Pode ser muito fatal, todo o cuidado é pouco, né?